A Netflix lançou uma série sul-coreana e está fazendo enorme sucesso. Tô falando de A Lição, que conta uma história de vingança daquelas. Na trama a gente tem Mondeh-Hoo, que sofre violências terríveis na escola. E mesmo ela tentando pedir ajuda a várias pessoas, ela é ignorada por todos. Ao longo dos anos, ela tem um plano. Se vingar de todos aqueles que algum dia a fizeram mal durante a sua adolescência. Ao longo dos anos, ela passa a pesquisar a vida dos seus antigos colegas para descobrir todos os segredos deles. Isso porque ela quer que eles sofram assim como ela sofreu no passado. O principal alvo da protagonista é a Park Yoon-jin, que era a mandante de todo o crime da época de escola. Ela tinha o sonho de ser esposa e mãe. Mondeh-Hoo sabia desse plano e esperou até a sua rival concretizar ele, para aí sim iniciar o seu plano de vingança. O objetivo dela é tirar todas as pessoas de quem a Park Yoon-jin amava, deixando ela ficar sem ninguém. Park Yoon-jin conseguiu o que ela queria, uma família. Além disso, ela se tornou uma repórter meteorológica. Para começar a acabar com a vida da sua rival, a protagonista se infiltra na escola onde a filha dela estuda, sendo a professora inclusive da filha dela e também aluga um apartamento próximo à casa da sua rival. Para ficar bem partindo da rival e descobrir todos os segredos dela. Depois de várias tentativas frustradas de tentar acabar com a vilã, Mondeh-Hoo tem uma carta na manga. Ela faz com que o marido da sua rival descubra tudo o seu passado obscuro. Sabendo que ela aprontava, as coisas que ela fazia e claro que o marido ficou extremamente chocado. Pois jamais ia esperar isso da sua esposa que era linda e perfeita. No final da temporada a gente vê que Yul-jin chega até o apartamento de Mondeh-Hoo e descobre todas as fotos e a investigação que ela estava fazendo. Inclusive ela fala que se arrepende bastante de não ter matado a menina enquanto elas ainda não eram adolescentes. E aí a série acaba e muita gente ficou assim, meu Deus, mas o que vai acontecer? Vai ter segunda temporada? Não vai? O plano de Mondeh-Hoo vai acabar? O que vai acontecer? Calma que eu vou te explicar tudo agora. A segunda temporada de A Lição não só está confirmada como também já temos data de estreia. Inicialmente essa série teria 16 episódios, mas a Netflix achou melhor dividir em duas partes. Soltando 8 episódios no dia 30 de dezembro de 2022 e mais 8 episódios depois. O restante da série está previsto para sair ainda esse ano, em 2023, mas ainda a gente não tem uma data confirmada. Ou um mês ou qualquer outra coisa do tipo. Eu gostei bastante da série, mas eu achei que ficou faltando uma coisa. Não sei se é porque eu esperava que ela fosse se vingar de todas e não focar em uma só pessoa, que foi o Jin. Eu acho que eles poderiam abordar isso nas outras temporadas. Usar outros rivais como foco de vingança da protagonista. A drama também é bastante legal, é super envolvente a história e você fica sempre assim, tá, mas e o que vem agora? E o que vai acontecer? Mas ao mesmo tempo eu achei ela um pouco cansativa, pois ela enrola demais para chegar no ponto em que ela quer. A temática dessa série não poderia ser mais atual. Isso porque ela fala bastante de bullying. É aquela coisa, ah, mas é só uma brincadeirinha, não vai fazer mal a ninguém. Você não sabe o que se passa na cabeça da outra pessoa. Você não sabe o que essa pessoa já passou, os traumas que ela tem e tudo mais. Então sim, uma simples brincadeira pode se inferir gravemente a alguém. A forma em que isso foi retratado na série eu achei meio pesada, mas eu entendi o porquê disso. É realmente para chocar as pessoas que isso sim pode machucar alguém. Que se não for de uma forma chocante ou pesada, talvez as pessoas continuariam levando isso como uma brincadeira. O bullying é uma coisa séria e um problema global. Para vocês terem uma noção, em 2022 foi feita uma pesquisa na Coreia do Sul e mostrou que o bullying lá aumentou em 25% em apenas um ano. Bullying é sério, é um problema global e a gente tem que ficar atentos a vários sinais, tanto do agressor quanto da vítima. Não podemos ficar calados e temos que agir sim. Essa série foi uma das que eu mais gostei. E já vou avisando, Hollywood que se cuide porque os coreanos não estão para brincadeira não. Porque todas as produções que eles andam fazendo é de deixar no chinelo Hollywood. Você concorda com isso? Comenta aqui que eu quero saber. Agora eu quero saber de você. Você assistiu essa série? Não assistiu? O que você achou? Comenta aqui que eu quero muito saber. Se você gosta de análise de filmes, curiosidades e até mesmo alguns casos criminais, já vai se inscrevendo aqui no botãozinho vermelho e ativa o sininho. Porque assim que o vídeo novo sair, você vai receber ele de primeira mão. Eu sou a Dada Zanetti e vou ficando por aqui. Tchau!